E a nossa equipe de reportagem flagrou um ladrão destruindo uma viatura da polícia esta manhã aqui em Cuiabá. Ele foi preso após roubar uma mulher que estava numa motocicleta aguardando no sinal de trânsito. Oliveira Júnior, nosso multimídia, conta pra nós. Dois elementos que foram presos em flagrante cometendo roubos na região da Avenida dos Trabalhadores. Eles foram perseguidos pela polícia, chegaram aqui na viatura e agora vão ser ouvidos pelas autoridades policiais. Veja aí as bolsas das vítimas que eles roubaram. A polícia perseguiu, conseguiu prendê-los em flagrante e agora um deles lá está inclusive tentando esconder o rosto lá. Pra não ser identificado. Bem, eu conversei com a vítima que está fazendo o boletim de ocorrência lá dentro agora, Edivaldo. E ela disse o seguinte, veja só, ela estava numa motocicleta andando na Avenida dos Trabalhadores, quando essa dupla em outra moto emparelhou com a motocicleta dela e tomou a bolsa. Então, eles não estavam armados. Então, foi exatamente assim. Emparelharam a moto, renderam a vítima, tentando desequilibrá-la pra ela cair da moto, puxaram a bolsa e foram embora. Só que a polícia, os policiais aí, olha só. Olha só o flagrante aí, ó. Olha o preso aí, estourando a viatura da polícia. Destruiu o vidro aí. E vai ser autuado também por dano a patrimônio público. Não bastasse o assalto à vítima, agora eles vão ter mais um crime imputado a eles. Flagrante da nossa equipe esta manhã aqui na Delegacia Metropolitana da Capital. Eles fizeram essa situação aí de querer dar uma de coitada e acabaram depedrando, chutando ali com os pés, quebraram os vidros da viatura nossa aí da SORP 04, viatura da Prefeitura. Mas, esperamos aí que a justiça possa ser feita e que esses dois indivíduos aí fiquem um tempo fora das ruas aí pra dar um pouco mais de tranquilidade pra nossa sociedade. Como é que foi o crime? Eles emparelharam a moto e roubaram a bolsa da vítima? Sim, a guarnição, a gente tinha assumido a serviço agora às seis da manhã pra deslocar, fazer o policiamento na UPA da Morada do Ouro. E passando ali pela vinda dos trabalhadores, fomos acionados por populares, dizendo que aquela, uma moto branca, inclusive tem queixa de furto, está sendo trazido pra cá a moto, tinha acabado de assaltar uma senhora que estava no semáforo também, parado na moto, puxaram a bolsa do pescoço dela e furaram o sinal vermelho e invadiram. Nós conseguimos fazer o acompanhamento e solicitamos apoio via rádio. Aí, quando eles viram que estava sendo perseguido, desceram da moto e pularam o portão de uma casa. O primeiro pulou, quando o segundo estava pulando o portão, em cima do portão, nós conseguimos fazer a detenção desse primeiro. O segundo, ele ficou pulando de telhado em telhado, nós pedimos apoio das viaturas do terceiro, a viatura do Rotan também, o Rotan 05 compareceu e deu apoio a nós. E aí, conseguimos fazer a detenção dele, escondido nos cômodos de uma das casas. Avisamos os moradores, os moradores saíram da casa, entramos, fizemos o adentramento e logramos êxito em encontrá-lo escondido dentro de uma sapateira, agachado dentro de uma sapateira, no último cômodo. Não, não foi localizado a arma, segundo a vítima também, ela não visualizou a arma, eles apenas empalharam a moto e subtraíram a bolsa dela mediante um puxão, uma força. Com imagens de Valder Moraes e Oliveira Júnior para o Cadê Anelis. A CIDADE NO BRASIL